Imagina que vocês são o povo pagão e eu sou o cristão. Aí eu quero dominar vocês. Ao invés de eu falar assim, agora vocês vão pegar e fazer essa festa e tal, eu falo assim, você tem uma divindade aí, que era um deus que matou um dragão e tal. Agora a gente tem um santo que chama São Jorge, que ele fez exatamente o que a sua divindade faz. E a data de comemoração dele é essa, a data que é a mesma que vocês comemoravam. Coincidentemente. E aí você some com o que tinha de divindade e vai substituindo. E muita gente fala, pô, mas como é que isso é possível, né? Eu falo assim, cara, se você voltar 20 anos pra casa, eu tô com a camisa do Iron Maiden. Antigamente, rock era do diabo. Hoje tem rock gospel.